Fala galera do canal, galera, que é massa, massa, vídeo, galera, e hoje o vídeo, galera, a gente vai tá mostrando pra vocês, galera, o pintinho aqui, galera, meu, eu vou tá mostrando vários, galera, aí, eu quero que vocês dizem, galera, por favor, se ele é macho ou fêmea aí nos comentários, tá ligado? Certo, galera? Então, deixa aí nos comentários, eu pego ele aqui. Então, galera, olha ele aí, ó, liga aí nos comentários, se é macho ou fêmea, ó. Tá aí arrumadinho, ó, e para cortar aqui agora, ó, bem cedinho, ó, se é macho ou fêmea aí, ó. Obrigado, não diga nos comentários.